Olá a todos do canal Micromundo, sejam todos bem-vindos, vamos hoje estar realizando um sorteio que nós falamos, que será 5 orquídeas, um leque de madeira, já plantadas, bonitinha, 5 não, perdão pessoal, 6, um leque de madeira, plantadinha bonitinha, primeiro ganhador, o segundo ganhador, pessoal, vai ser 5 micro orquídeas na rolha de cortiça, né, e vou estar mostrando aqui para vocês, que vai ser uma encicla Bracteatra, né, para vocês ver, raiz aqui, então, essa é a número 1, uma rodriguesa lanceolata, uma barbocela cacifolha, uma driadela zebrina, e uma sofronitela violacea, e por fim, uma sofronite brevipenoculata, 6 orquídeas, primeiros ganhador, aqui pessoal, o segundo ganhador, são 5 micro orquídeas na rolha de cortiça, uma baciântera, uma baciântera recurva bicolor, uma bapstiela conceicionenses, uma driadela zebrina, e uma bapstiela e alperiense, e por último, pessoal, uma sofronites brevipenoculata, já enraizando, pessoal, pessoal, observação, o ganhador vai ser enviado às plantas do jeito que está aqui, já está separada para mim estar enviando essa semana que vem agora, né, peço que o ganhador nos procura pelo WhatsApp, né, informado, aqui embaixo, e passa os dados certinho, tudo bem, e a gente vai estar fazendo o envio pelas do jeito que está aqui, algum, alguma localidade, pessoal, não vai chegar a flor devido à demora, né, do envio, então, não conte com flor, pessoal, sim, sempre com os vegetais, tudo bem, então, vamos embora para a segunda parte, né, que eu vou fazer o sorteio gravando a tela do meu celular, né, vai ser pelo site, para não ser um aplicativo, às vezes, poder gerar aquela polêmica, ah, marcou alguém, né, tudo, então, vamos estar finalizando, já vou estar fazendo o sorteio, né, para estar fazendo a edição certinho, bonitinho, então, vamos para a segunda parte, depois, na terceira parte, eu volto aqui com agradecimento, perfeito, vamos lá, e até daqui a pouquinho. Olá, pessoal do canal Micromundo, né, dando continuidade aqui, a segunda etapa, agora, vamos estar sorteando, pessoal, estou aqui gravando a tela do meu celular, para vocês, está vendo, né, horário 30 e 21, deixa eu puxar aqui, para vocês verem, lá em cima, sexta-feira, 30 de abril, né, que foi o sorteio que nós comentamos, a data, vamos aqui no canal, vamos procurar, está aqui, vídeo de sorteio e a segra, obteve 1.900 visualizações, agradeço a participação de todos, né, vamos copiar o link aqui, copiado, vamos para o sorteador, está aqui, né, sorteio no YouTube, vocês podem ver, é um site, não é aplicativo, né, para não ter marcação, burlação, né, favorecimento a alguma pessoa, né, então, feito por aqui, vamos iniciar, está carregando, vamos lá, né, 414 comentário, pessoal, vamos dar uma misturada, vamos, opção, um vencedor, não tem suplente, colocar aqui, 10, aumentar para 10, para ficar melhor, né, pessoal, são 6 plantas, como mostrei no vídeo inicial, para vocês, né, 6 plantas, num lequinho de madeira, esse primeiro ganhador, vamos lá, então, começar, 10, vamos lá, quem vai ser o primeiro ganhador de 6 microorquídeas, num leque de madeira, parabéns, Rosiclei Mainardi, com comentário, todas lindas, parabéns, você foi a vencedora da 6 microorquídeas, no leque de madeira, né, favor, entra em contato com nós, pelo número do WhatsApp, que vamos estar deixando abaixo, para, estar pegando seus dados, para fazer o envio, vamos para o segundo sorteador, que vai concorrer, a 5 microorquídeas, na rolha de cortiça, e vamos lá, que a internet está meia lenta, prontinho, atualizou, vamos colar o link, novamente, iniciar, carregando, 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 uma misturadinha, opção, zero suplente, 10, e vamos, começar, boa sorte, quem será o segundo ganhador de 5 microorquídeas, na rolha de cortiça, vai receber já plantadinhas, bonitinhas, parabéns, amarelo, químico, boa sorte, bora ganhar, meu querido, favor, entrar em contato com nós, se nós não entrarmos em contato com você primeiro, e, fornecer os seus dados, para envio, e boa sorte a todos, quem não ganhou, não fique, triste, não perca as esperanças, dia 30, do próximo mês, dia 5, do mês 5, vou estar sorteando, um kit de, constância, uma constância, microscópica, uma constância, cipoenses, e uma constância, cristianai, continua, curtindo, comentando, e, ajudando a divulgar o canal, e até o próximo sorteio a todos, fiquem com Deus, parabéns, aos dois ganhadores, não me lembro o nome agora, que eu estou, acabei de fazer agora, pouquinho, mas, a memória está meia, mas, parabéns, aos dois ganhadores, né, quero agradecer, a participação de todos, muito obrigado, Deus abençoa, grandemente, mesmo, né, o nosso intuito agora é, está fazendo, todo dia 30, um sorteio aqui no canal, sempre de microquídea, pessoal, é, que nem o sorteio, que eu vou estar fazendo, dia 30 do mês 5, eu já falei, né, no fim, agora, há pouco que eu fiz o sorteio, né, a segunda parte do vídeo, essa é a terceira, eu já falei, então, o que que eu vou estar fazendo, pessoal, vou estar, sorteando, é, constante, se põe esses para vocês, né, porque eu tenho aqui, não tenho muitas também, tenho poucas unidades, né, e vou estar, sorteando as constantes, é porque, uma planta, um pouco, do valor, um pouco mais elevado, né, as plantas, que a gente tem mais em conta, cabe no bolso de todo mundo, então, vamos dar sempre preferência, para plantas com valores maiores, né, para quem ganhar, ganhar um bom prêmio também, né, porque, a gente pede a colaboração, vocês colaboram, né, curte, comenta, participa, então, vamos começar a colocar umas coisinhas melhores, tá bom, aí, todo dia 30, no canal, vou estar fazendo sorteio, para os inscritos do canal, né, comenta, participa, eu vou estar vendo no decorrer do mês, né, quem sabe, às vezes, vem um vídeo aleatório também, que eu possa fazer um sorteio, sem falar nada para ninguém, porque, para ver a participação, né, do pessoal, de repente, um vídeo que dá mais comentário, eu vou lá, faço um sorteio surpresa, então, fiquem atentos no canal, agradeço a todos, de coração, a participação, né, não fique triste, não fique chateado, né, vai chegar a sua vez também, e o próximo sorteio, como falei, vai ser três constantes, né, uma cipoensis, uma constante microscópica, e uma constância, cristianai, tá bom, pessoal, então, comenta, nosso vídeo, compartilha, é, nosso canal, ajuda a gente a divulgar aí, é, não custa, é, facinho, né, não vai tomar o tempo de ninguém, tá bom, muito obrigado, Deus abençoa, e, repetindo, não fique triste, quem não ganhou, pessoal, tá bom, os que ganhou, né, não conheço, né, não, não é cliente nosso, né, pelo menos que eu me lembre, não é cliente, né, pessoas que, tá no canal, né, entrou aí, nos ajudou, nos deu essa força, né, então, parabéns, aos dois ganhadores, e, pra quem não ganhou, não perca a esperança, e, até o dia 30, novamente, vou tá lançando um vídeo, né, vou tá separando as plantas, certinho, vou tá fazendo um vídeo, e lançando aqui no canal, né, dia, não vou marcar dia, pessoal, não vou marcar hora, não vou marcar data que eu vou lançar, porque a vida da gente é muito corrida, então, às vezes a gente marca, chega naquele horário, surge um imprevisto, aí eu vou ter que passar como mentiroso, então, o dia que der certo, a gente vai, tá gravando o vídeo, com as plantas, e a segra vai ser as mesmas, né, tá inscrito no canal, deixar o comentário, é as mesmas, fique atento no nosso canal, e até a próxima, fiquem com Deus.